Excesso de Justacau, na gata amarela, preocupa o sindicato. A multinacional, a famosa gata amarela, hoje é a empresa que mais demite por Justacau. Eu estou recebendo aqui, vai ter duas homologações aqui no sindicato, por Justacau e dois funcionários de imposto de causa. Eu analisando, em relação a esses funcionários, a data da demissão, estou verificando que um é de 2008 e o outro de 2009. Funcionários com quase 15 anos de serviço prestado ao Nacional do Seguro. Houve um desentendimento, conforme informações, ainda falta ser apurado pelo sindicato. E a empresa acabou demitindo os dois por Justacau. Uma demissão, no momento atual, qualquer pessoa que perdeu o emprego, já é uma penalidade muito grande. Agora, Justacau não sai com a GDS, não tem direito a seguro-desemprego, ainda perde muitas verbas trabalhistas. O cara não matou, o cara não roubou. E a empresa está demitindo com Justacau. Não é uma covardia? Olha, nós tomamos conhecimento de um vigilante. Vocês lembram da pandemia, do Covid-19, tem a dificuldade de ônibus, transporte, tudo. O vigilante veio de condição própria e o Vale Transporte estava como familiar. Você sabe o que aconteceu? A ProSeguro demitiu um funcionário com Justacau. Tivemos um outro caso, de um vigilante de base, que ele cochilou. No período noturno, a empresa também demitiu o funcionário por Justacau. O sindicato foi apurado. Esse funcionário era rico de família, filho único. O pai dele estava com câncer e ele precisava cuidar do pai dele durante um período do dia. Chegava a noite, o funcionário estava cansado. Sequer a empresa chamou ele para conversar. Sequer chamou ele para conversar. Poderia ter trocado de horário, poderia ter ajudado o funcionário de outras formas, como diz o colaborador, mas preferiu demitir o Justacau. A gente, quando fala que a ProSeguro mata no mingo, ninguém acredita. Está aí. Está aí. E tem gente que fala que o sindicato, que as lives aqui são pesadas, que existe volta de respeito. Volta de respeito é isso aqui com o trabalhador. Vocês viram lá em Montes Claros, vigilante lá com caminhão, degrau caindo, empurrando o caminhão, na chuva, gestor, psicopata. Sabe o que mudou lá até agora? Nada. Nós estamos mostrando para vocês, pessoal, que quando o sindicato fala, tem muita gente aí que fica aí, ó, se doendo. Mas é porque nós já cansamos de falar com a empresa, tá? Quando a gente faz os vídeos aqui e fala, cadê o cabeça de bacalhau? Sabe o que é cabeça de bacalhau, pessoal? Já viu quando você vai no Mercado Central comprar um bacalhau? Agora é em Semana Santa, é época do bacalhau, né? Mas você não acha a cabeça de bacalhau, não. Aí a sugestão de flota da ProSeguro, o cara recebe, é diretor, e os caminhões da ProSeguro. Uma carniça, rainha da sucata, e o cara não aparece. Aí aparece outro cidadão, faz uma PPL para foder o trabalhador, entupar o trabalhador, e o cara não aparece. É isso que a gente está vendo no dia a dia, né? Tudo contra o trabalhador. Como diz o Datena, só no nosso, né? Só no nosso, né? Então, pessoal, nós estamos mostrando aí, é preciso que a ProSeguro reveja os conceitos. Ok, pessoal? É preciso que a multinacional ProSeguro reveja os conceitos. E tem muita gente defendendo, e a hora que acontece isso aqui, é que a gente vê quem é quem. Tá bom? Então você aí, principalmente quem dá baixa aqui no sindicato, tá? Olha o que acontece isso aqui, que você não falou. O que é que é um sindicato para defender o trabalhador, né? Tá aqui, ó. Ano passado, pra vocês terem uma ideia, a ProSeguro mandou mais de 120 pessoas embora. E agora em 2022, no mês de março, não tem nem três meses. Só que passou pelo sindicato, hein? Fora os outros que não passam por equipe. Já foram quase 30, tá? Pense bem. Pense bem. Quem gosta de você é você. E quem defende o seu direito é o sindicato. Então vem comigo. Porque juntos, somos mais forte.